Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de Melhor Engenho do Mundo, capítulo 71, já estamos na metade, né? Se eu não me engano, acho que tem 140 traduzidos, né mano? Já estamos na metade. E se você não votar na Lâmina do Norte, na prova, a gente lê na próxima obra, mano, eu vou ficar muito bravo se você me empurrar alguma obra tosca pra me ler, demorou? Vamos lá, né, que os caras tem que resolver o problema da merda das pessoas aqui, né? A merda de uma população crescente que está supostamente sendo jogada no rio. Se tiver um frio repentino que congele o rio alguma hora do ano, nosso viscondado vai virar outra viena, né? Sério. Eu sempre tenho que trabalhar mais quando começo a relaxar, mas espera. Seja um demônio ou uma doença, a gente já viu, né? Ninguém vai me impedir de ser um milionário desempregado. Enquanto nem mesmo um demônio vai conseguir me parar meu sonho. O fato de que eu tenho mais uma dívida no meu caminho, né? Porque isso aqui vai ser caro, né mano? Seria bom se o salário dos trabalhadores fosse a única coisa que eu precisasse pagar. Mas se eu incluir o custo das acomodações e tudo mais, nossa senhora, parecendo meu chefe, meu Deus do céu. O dinheiro dos outros, a toxina conhecida como o dinheiro dos outros, está me comendo vivo. Cala a boca, mano. Cala a boca. Eu peguei essa flor porque era bonita, mas ela é feia em comparação a você. Você é tão bobo. A noite que você veio para o nosso escondado foi quando eu descobri que o meu coração podia ficar ainda mais quente. Que o sol radiante nos céus... Você é tão engraçado, isso é tão cringe. Mano, o que está rolando aqui? Mas ela não estava dando mole para o Orc, né? Bem, vai ter que dar mais um tapa para me parar, né? Eita, lasqueira. Eita, deixa o Orc pá, mano. Oficial Greg, o Sr. Bayer está te procurando. Beleza, entendi. Já avisa que eu estou indo. Minha lindinha, preciso voltar para o trabalho. Volta rápido, gatinho. O que é isso, oficial Greg? Você. Como pode fazer isso? Perdão, o que você quer dizer? Como pode fazer isso sendo que você já tem a Emily? Ah, essa mina não era a Emily, era outra mina. Caralho, eu nem me liguei que era diferente. Do que você está falando? Como assim alguém como a Emily? Seu maldito de merda. O que é isso? O que é isso? O Greg bateu no Orc? O que é isso, cara? Um soco meia boca não é o suficiente para me machucar. Isso mesmo, soldados do Viscondado agora podem controlar a mana depois de anos de trabalho duro e treinamento. Todos eles podem confrontar 10 inimigos de uma vez. Mas eles usam essa força para cavar. Mano, tem que respeitar o pedreiro. Tem que respeitar, mano. O que é isso, cara? É, mas o Orc é forte também, né, mano? O que é isso, cara? O bagulho vai ficar azedo aqui, mano. Mano, conflitos internos? Do nada, muito devagar. É, o Sr. Byer apareceu, né? Greg, por que você ainda está aqui? Sendo que eu te chamei faz um tempo. Está tentando vagabundear ainda assim e ganhar salário? Nossa, minhas desculpas. Você vai à viagem de trabalho, então faça sua mala. Eu estou te mobilizando porque confio em você. Como que você pode cometer erros mesmo antes de viajar? O horário de trabalho é chamado assim porque você trabalha nessa hora, né? Eu não ligo para o que você fizer fora dessas horas. Caralho, ele e o Orc vão tretar, né, mano? Será que ele estava traindo a Emily? Só tem uma resposta, né, mano? Vamos até a crema só para chamar reforços. Sim, o Mestre Lloyd disse que vai construir um projeto que é essencial para a nossa sobrevivência. Eu não acho que isso é necessário. Mano, as conquistas e elogios que você acumulou estão produzindo efeito combinado. Tá, que efeito? Você puniu o traidor desse viscondado e pagou suas dívidas. Você não virou as costas para os refugiados e os deu onde morar, né? Você enfrentou um grande desastre e saiu vitorioso. Tá? Cidadãos e refugiados no viscondado. Tá? Que gostariam de retribuir os favores que você fez para eles. Tá? Que ajuda, como eles vão retribuir, né? Pessoas querem retribuir sua ajuda. Ativar. Beleza, né? Eles querem trabalhar. Vamos ver, né? O que eles estão fazendo? Mestre Lloyd, nos dê trabalho. Faremos qualquer coisa. Tudo bem se não tivermos salário. Só queremos te ajudar. Trabalhadores grátis. É isso que eu gosto, né? Isso mesmo. Trabalharemos de graça. Tudo pelo Lloyd. Que isso, mano? Viraram um bando de fanáticos, né, mano? Que isso, mano? Calem a boca. Tá maluco, porra? A coisa mais difícil de se confiar é quando as pessoas fazem algo pelas outras de graça, né? É mais fácil confiar se vocês se disserem que estão fazendo por si mesmo. Vocês estão dizendo que não querem salários. Eu nunca dei nada de graça para vocês. Então, nunca sonhem em trabalhar de graça. Pior que isso aqui é mais por a verdade, mano. É que ele tá explicando de uma forma idiota, né, mano? Mas é mais por a verdade, velho. Tipo assim, se você confiaria num cara que tá fazendo uns bagulhos de graça pra você, mano... Mano, de graça nem... Mano, nem sua mãe te ajuda de graça, tá ligado? Olhe lá, mano. Sua mãe e seu pai só e olhe lá, mano. Se você agora... Nem meu irmão faz coisa de graça pra mim, porra. Você acha que eu vou confiar num estranho pra fazer bagulho de graça pra mim, tá ligado? Eu vou escrever um contrato agora... Dá trabalho e dá salário, mano. Beleza. Mesmo que seja pouco, melhor pagar do que... Mano, ficar confiando de graça, velho. E que... Ah, o monocular o Asrafan, né? Asraran, sei lá, né? Os espiões que mandamos pro oeste, reportando pro grande sultão. Samarkand. Samarkand, né? Encontramos na vila do oeste que foi tomada pelo dominó dos monstros. Um pássaro bizarro que abriu céus e a besta que destruiu a terra. Ah, tá, beleza, né? Olha como ele tá retratando o podong, mano. Uma besta que pode engolir o mar inteiro e uma cobra que devora montanhas. E por último, o monstro que seu rugido ecoa no céu. Todos estão sendo criados aqui. Os trabalhadores da vila derrotaram os orcs com as mãos. E os velhotes são mais rápidos que o vento. Até mesmo a famosa cavalaria branca agora usa pás e não lanças. Os elfos e orcs também estão ajudando a construir algo. Se até mesmo os não-combatentes são tão fortes assim, então não posso nem imaginar quão forte seus combatentes são. Meu Deus do céu, mano. Nem tem combatentes lá, velho. Meu Deus do céu. Qual o problema com esse lugar? Só Deus sabe, Samarkand. Só Deus sabe, mano. Antes de continuar, já deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra aí no Telegram e no Discord. Vem conferir as outras obras que eu já li desde o capítulo até os semanais. Sempre que acaba uma obra, assim que a gente terminar o melhor engenheiro do mundo, eu coloco outras de votação. Umas quatro ou cinco obras ali. Vocês votam a mais votada. A gente começa a ler. E esse ciclo se repete. Então a gente já tem, mano, quase 20 obras aí no canal. Demorou? Então agora, sem dados recados, bora voltar pro vídeo. Bora lá, rapaziada. Capítulo 72 de o melhor engenheiro do mundo, né? Seus seres inferiores. Vocês não conseguem entender minhas palavras porque a mente de vocês também é inferior. O que é esse trouxa? Ah, é o trouxa lá, filho do Lacuna, né? Assim você precisa colocar toda a força nos socos. Ah, beleza. Por que pararam? Ficaram malucos. Vocês querem ver suas esposas e crianças morrendo de fome. Olha que otário, velho. Nossa, que trouxa, mano. Caralho, isso mesmo. Eu gosto assim. Isso é ótimo. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, o demônio encarnado apareceu, velho. Meu Deus, mano. Você sempre se assusta quando me vê. Já tá me envergonhando. Quem são eles? Eles são os servos da minha casa. Tem uma hierarquia. Realmente ótimo. Você pode ter esse tipo de diversão também. Não tô certa. Perdão? Ei, me deixa entrar também. Eu quero tentar. Eu não. Como poderia deixar você lutar com eles? Por que, Mery, você tá falando, seu idiota? Eu tô te pedindo pra lutar. Não vou lutar eu mesmo. Você vai pro canto vermelho. Quem ficar no lado azul será o... Mano, o Javier. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Já que é uma ordem do conde, eu não tenho escolha. Venha. Pera, o que é aquilo? Para, guarda sua espada. Por que você tá pedindo pra parar? Pode pegar uma espada também, se achar injusto. A espada não é o problema. Por favor, me deixe ir. Ah, fazer os caras brigarem. Você gosta, né? Mas você mesmo brigar, não, né? Acho que o mestre da espada é demais pra você. Que tal lutar comigo, então? Caralho, é pior, mano. Prefiro lutar com o Javier, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Tomou um socão, mano. Caralho, tá saindo batendo nos olhos de graça, assim, agora, né? Esse é o documento pedindo a sua volta pra escola. Acho melhor eu anotar essa coisinha que aconteceu hoje. Por favor, não faça isso. Jesus, por que você continua perdendo pras pessoas não fazerem coisas? Eu sou o filho do conde, seu miserável. Ai, caralho. O documento aqui, né? Ah, relaxe. Vão pra fronteira e procurem o senhor Bayer. Vocês são moradores do lugar a partir de hoje, então trabalhem duro. Oxe, amores, pro condado agora também, né? Que good é essa, mano? Aquele cara apareceu de novo no meu sonho. Acho que hoje o dia não será bom. Esconde, tenho que te contar algo. Quem é um miserável impertinente que ousa bater na minha porta essa hora? É preciso, urgente, é algo urgente, preciso te contar agora. Como ouço um inferior como você me responder? Esqueceu como um chicote machuca? Meu Deus, era ele, né? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Ô, na moral, eu preferia ver o demônio do que encontrar o lodge na minha casa, velho. Que saudade de você. Infartou, né? Meu rosto dá tanto medo assim. Bem, não é o tipo que as pessoas gostariam de ver, né? Que esconde, sua terra vai dali até ali, né? Vou terraformar tudo pra construir um negócio, só avisando. Pera, por que você tá fazendo isso do nada? Por que você tá agindo assim? Vamos precisar resolver isso do jeito difícil? É, mano. Do jeito difícil, você tá ligado como é que acaba, né? É melhor usar granito do que o cimento para essa construção. Porque assim não vai quebrar ou se desestabilizar no futuro. Beleza, hora de construir uma estrada que leve da pedreira até o nosso condado. É um caminho reto. Missão Lacona... É, mansão Lacona, né? Tem algo bem no meio, no começo. Um caminho reto. Caralho, eles tão pensando em destruir a mansão, cara? Que isso, maluco? Que? Que? Eu achei que eles tavam meio que pensando em destruir. Estão destruindo de fato. Não se preocupe, vamos construir outra casa pra você. Vamos mover os trabalhadores da sua mansão pra minha mansão. E talvez te daremos uma pessoa pra te ajudar. Meu Deus do céu, mano! Não, e a melica aqui, né? Que isso, cara? Meu Deus do céu! Vocês precisam de algo? Não. Meu Deus, mano! É, mano. É, Lacona. A sua vida acabou, cara. Tento te informar, mas a sua vida acabou, cara. A estrada que vai ser usada pra transportar granito e a supervisão da construtora da pedreira vai ser gerenciada pelo seu bairro. Ele agora não é mais um veterano e sim um maestro. Mano, esse maluco ficou brabo, né, velho? Caralho, esse maluco aqui ficou... Tem que respeitar o seu bairro, né? Entendimento de design. Nível 85. Execução nível 90. Tarefas de administração nível 99. Administração de mão de obra 99. Caralho, é o Bibiong. Não precisamos nos preocupar com a planificação das montanhas. Para a construção da pedreira, nem um pouco. Tem vários monstros no nosso condado. São ótimos com trabalho pesado. Mano, tem até os bichinhos do seu bairro aqui, né? Anime-se Puding, Pudang, Pungdeong, Pungding, Pungdong. Os elfos estão encargados da construção do apartamento. Eles conseguem repetir o processo constantemente por causa da sua excepcional percepção e incrível força física. Carne, né? O problema parece estar sendo lidar com a lama. Fazer os engenheiros cavarem com paz. Não, não é muito pra que seja plausível. Eles vão sufocar por causa do gás venenoso. A melhor solução seria queimar tudo com calor igual é feito nos tempos modernos. Talvez o Javier e eu, o Bangu, podemos fazer isso. Porém, é loucura. Quem sabe o que tem dentro? Como que faremos isso todo dia? Onde posso achar um escravo? Meu Deus, tem até medo, né? Que sabe como usar calor e pode trabalhar no esgoto todos os dias. Mano, um outro bicho? Espera, eu conheço um escravo assim. Mano, quem? Meu Deus, você quer que eu faça uma armadura feita de seiva da árvore? Ah, porque daí, como é um isolante, né? Você pode entrar lá e botar fogo em tudo, né? Por que você precisa de algo assim? Vai capturar um dragão? Sim. Quem? Ele. Nossa, mano. Você vai botar o Javier de armadura no meio do esgoto pra ficar explodindo as coisas. Meu Deus, aí você foi longe demais, cara. A vida do Javier acabou também, né, mano? Caralho, mano. O cara vai ficar no meio da merda, literalmente, né, velho? Nossa, mano. É, cara, sinto te dizer, mas sua vida acabou, mano. Sua vida... Você achou que ia virar o mestre da espada, que você seria good? Olha aí que você conseguiu, mano. Ficar explodindo merda. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de deixar o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeos, te vejo lá e nós estamos juntos. Valeu-se e... Alô!